Estão abertas as inscrições para o concurso público que vai contratar 15 mil professores efetivos para a rede estadual de ensino. Daniel Fileto está de volta com as informações. Dani? Olá Jéssica, é verdade e o salário pode chegar até 5 mil reais dependendo da carga horária. O salário inicial, a prova está prevista para o dia 6 de agosto no formato objetivo e também discursivo. O certame também prevê uma prova técnica no formato de videoaula, além dos títulos para classificação. A pessoa pode indicar a ordem de preferência para o ingresso entre as 7 diretorias de ensino, mas vai depender da classificação que ela ficar no concurso. As taxas de inscrição dependem se ela vai escolher uma única disciplina ou duas. Então seria 40 reais se a pessoa escolher uma única disciplina. E 60 se forem duas, mas somente se essa segunda não coincidir o horário com a primeira. Então tem que ser em horário diferente aí para dar duas aulas diferentes. Todas as informações podem ser acessadas pelo site vunesp.com.br e a inscrição pode ser feita a partir do dia 15 de maio até o dia 12 de junho. É uma ótima notícia, né, Jéssica? A contratação de mais de 15 mil vagas para professores da rede estadual de ensino, não é verdade? É, a nossa educação agradece. Lembrando, então, reforçando que as inscrições começam hoje 15 de maio. Nesta segunda-feira já aproveita esse início de semana para se inscrever, conseguir aí esse trabalho porque a nossa educação tem precisado desse reforço. Dani, muito obrigada pelas informações.